Justino Dinamicop News, o blog do sucesso. Lembras, quando tu dizeste para o seu irmão Que eu era bonito e afirmaste que eu era casado Dizeste que eu tinha família, baby, para o cuidar Que tinha que me dedicar Ai meu Deus, a mulher vira tudo ao contrário Dizeste que eu tinha família, baby, para o cuidar Que tinha que me dedicar Ai meu Deus, a mulher vira tudo ao contrário Me escuta, mulher Mulher Oh mulher Estou de joelho Eu te imploro Se você me aceitar Serei o teu campeão Estou de joelho Eu te imploro Se você me aceita Serei no teu campeão Essa mulher Só me poupa Eu quero estar ao lado dela Me sentir como amado Amado Me batir na aranha Me batir na aranha Me levar Serei no teu campeão Serei no teu campeão Estou de joelho Estou de joelho Estou de joelho Eu te imploro Eu te imploro Se você me aceita Serei no teu campeão Seré o teu campeão Serei no teu campeão Eu te imploro Eu te imploro Eu te imploro